Não deixe de crer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero conhecer Não quero perder, viver um dia assim Mas me amar na cabeça, amante se sentar Você pode me andar com o outro, as costas dela Na fotografia, meu senso cai De uma lição, vai aparecer, vai aparecer Vai aparecer, vai aparecer De um seu cor, de um ano, de um ano, de um ano Não deixe de crer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero conhecer Não quero perder, viver um dia assim Pra onde você for, eu quero conhecer Não deixe de crer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero conhecer Não quero perder, viver um dia assim Não deixe de crer, nem de gostar de mim Não deixe de seisqueçar Você pode me andar搬ene Ou, se sentar Se não conseguir 만 Weather E depois, deixa eu ver essa saponinha, vai lá pra lá Adriana da Pérez Só tem 19 anos O cheiro vai na sede Tudo Vem lá, vem na cabeça do tubo Antes que esqueça Você pode ver mais com mim Na fotografia Vem lá, vem lá No rádio, na versão Já acabou Se vira a coração Se vira a coração Marcelo, te lembro a coração Me leve na cabeça Por que se esqueça Você pode cantar Na fotografia, galera Vou te ajudar Na internet Vem lá pra gente Se vira a coração Se vira a coração Você Você lembra o que, galera? Coração Bravo 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 Chega pra ficar Vem lá Vale